E aí Shake, 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 shake Vira, vira, vira Ela sabe faz tremer Ela sabe faz querer Vira, 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 vira Vira, 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 virando Shake, 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 shake Shake, 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 shake Vira, tá, 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 Ela tá bem pra espremer Ela tá bem pra espremer Vira, 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 vira Vira no garganta Shake, 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 shake Ela tá bem pra espremer Vira, 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 vir Boop, Boop!